Meu amor, que cada quilômetros que nos separa se transforme em noites nos seus braços, que cada dia sem te ver se transforme em anos ao seu lado. Amar à distância não é fácil. A saudade dói, mas serve para nos mostrar o quanto o outro é importante em nossa vida. Se eu tivesse asas para voar, certamente elas me levariam até você. Mas como eu não posso voar, vivo checando meu celular, redes sociais, para ver mensagem dura.